Quando, em julho, a Valve anunciou o que eu chamei na época de Major das Skins, no caso, o concurso de skins que seriam aprovadas para uma nova caixa com o tema Sonhos e Pesadelos, e cada skin aprovada, seu criador ou seus criadores ganhariam um prêmio de 100 mil dólares, enfim. Quando a Valve anunciou esse torneio, a imagem divulgada na página do concurso, no próprio site do Counter Strike, foi essa, dessa caixa, um pouco mais clara, puxada por rosa salmão, misturado com azul. Porém, no dia 22 de novembro, pouco mais de uma semana atrás, em uma pequena atualização no CS, a Valve adicionou imagens da caixa Sonhos e Pesadelos, porém, não é a mesma caixa que ela havia anunciado em julho do lançamento do concurso. A caixa adicionada aos arquivos do jogo é um pouco diferente, na verdade eu diria que é totalmente diferente, e isso nos faz pensar em uma possibilidade de uma atualização nunca já vista no CSGO. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 1337. No vídeo de hoje eu irei falar sobre a possibilidade de duas caixas serem lançadas em apenas uma atualização, e talvez a Valve tenha, não enganado, mas sim trollado todos nós. Créditos ao canal EuVlogueiro, ele que pensou nisso, ele que criou essa tese, e eu apenas decidi trazê-la aqui para o canal, no meu estilo de vídeo, no meu estilo de apresentação. CSGO.net Ao depositar, utilize o cupom DOG e ganhe 40% de bônus. Teste skins.com.br, o melhor site para você comprar e vender as suas skins de CSGO. Use o cupom DOG e ganhe 2% de bônus na hora da venda. E aí, rapaziada, como vocês viram no anúncio da Valve, lá em julho, sobre esse torneio, a caixa que a Valve apresentou era totalmente diferente da caixa que a Valve adicionou agora, poucos dias atrás, para o CSGO, é uma caixa que deve chegar em breve, talvez até hoje à noite, não sabemos, talvez em janeiro, mas eu acho que vem ainda em dezembro. Enfim, é importante lembrar que a Valve já divulgou os vencedores, ou seja, as skins que foram aprovadas e virão ao CSGO nessa nova caixa. Foram 17 vencedores, o prêmio foi aumentado para 1.700.000 dólares, 100.000 dólares para cada skin que venceu o torneio, porque algumas skins foram criadas por mais de uma pessoa. E o que eu percebi nessas 17 skins aprovadas é que 16 são um pesadelo, tem nada de sonho. A única que talvez seja um sonho é a MP9, a MP9 do unicórnio. De resto, temos a AK, que eu não preciso falar nada, um monstro, MP7, assustadora, Dolberetas, também nada agradável, o cano curto do tabuleiro Ouija e a M4A1S, insônia, eu não preciso nem falar nada. Das 17 skins, apenas uma talvez tenha sido um sonho, de resto, todas são pesadelos. E aí, eu levanto um outro questionamento. Teoricamente, segundo a Valve, o nome da caixa será Sonhos e Pesadelos. Porém, na história do CSGO, nunca houve uma caixa com o nome composto. Tivemos as caixas Weapon. Ou seja, será que a caixa Sonhos e Pesadelos, na verdade, são duas caixas? Ou seja, a Valve irá lançar uma caixa Sonho e outra caixa Pesadelos? Isso explicaria muita coisa. Na verdade, eu não vejo outro motivo para a Valve praticamente ter aprovado apenas skins Pesadelos, com exceção da MP9, que dá para discutir, enfim. E a única explicação também, para a Valve ter divulgado o torneio com um modelo de caixa e ter adicionado ao CSGO outro modelo de caixa totalmente diferente. E esse modelo de caixa que foi adicionado ao jogo é o oposto. Não é só diferente, como também é o oposto da caixa divulgada no torneio lá em julho. A caixa que foi adicionada no torneio em julho é uma caixa bonitinha de se olhar, com cores leves, como eu já mostrei, um rosa salmão, um azul um pouco mais claro. E essa caixa que foi adicionada agora, ela é escura, ela é preta. É pesada, né? Tem uma energia pesada. É como se dentro dessa caixa escura tivessem skins com o tema Pesadelo. Na caixa mais clara, o tema Sonhos. Então não seria uma caixa Sonhos e Pesadelos, mas sim a Dream Case e a Nightmares Case. Faz sentido? Faz muito sentido. Faz muito sentido. Faz muito sentido. O meu blogueiro foi genial pensando nisso daí. Beleza, cachorro, mas então a Valve não foi injusta ao divulgar o tema Sonhos e Pesadelos e aprovar apenas skins de Pesadelos? Bem, teoricamente sim, mas a Valve já adicionou 700 mil dólares nessa premiação, porque inicialmente ela havia anunciado que iria aprovar 10 skins, aprovou 17. E é normal, né? Normalmente as caixas possuem 17 skins, que impede da Valve basicamente adicionar mais premiação e divulgar mais skins para serem aprovadas. E aí talvez teríamos a 47 Dopamina, que é uma K do sonho. É uma K que passa uma energia positiva. É possível, é provável. Sabemos que a Valve tem trabalhado muito com spoilers, com pequenas dicas. E talvez ter nos revelado duas caixas diferentes. Aparentemente no mesmo tema. Talvez se indique aí o lançamento de duas caixas ao mesmo tempo no CSGO. Só saberemos quando as caixas chegariam ao game. Mas é isso. Queria trazer essa teoria aí pra vocês. Faz muito, 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 muito sentido. Basta esperar. Quero saber a opinião de todo mundo, então comenta aí o que você acha. Realmente, a Valve pode só ter trocado a ideia da caixa, o design, e uma caixa só, como sempre, nome composto. Mas essa outra possibilidade faz sentido e pode ser real. Veremos nos próximos episódios. Tamo junto, rapaziada. O canal do blogueiro tá na descrição. Ele que pensou nisso daí. O cara é genial. E os vídeos dele são realmente interessantes. Então, se você tem interesse em conhecer o canal do blogueiro, eu vou deixar na descrição. Vale a pena. Tamo junto, rapaziada. E rapaziada, só uma coisa importante. Pra quem não tá ligado, a Dash Skins voltou. Há pouco mais de um mês, eles tinham tomado um banimento da Valve em seus bots. Mas, como eu havia dito, aquele banimento não fazia sentido nenhum. Tanto que eles foram desbanidos. Então, o site voltou a funcionar. Resumindo, lá vocês encontram as skins mais baratas do Brasil. Então, na hora de comprar, corre lá na Dash. E na hora de vender também. Lá, eles não vão pagar muito pouco pela sua skin. Você anuncia no site pelo valor que você quiser. E aí, só basta esperar alguém comprar. Alguém comprando a sua skin, você consegue retirar o dinheiro pra sua conta em poucos minutos. Tá ligado? É muito safe. Então, dashskins.com.br. Na hora que você for comprar, for adicionar saldo. Use o cupom DOG. Você ganha um bônus lá. Deixa tudo mais barato. E aí, você manda pra mim no Insta. E aí, em um dos próximos vídeos, eu te mando um salve. Beleza? Eu e eu vou ficando por aqui. Então, o próximo vídeo no canal com a Shugum 337. Falou! Tchau, tchau!